E aí pessoal, voltamos aqui mais uma vez, continuando aqui, já estamos duas horas de jogo nessas aventuras aqui né Vamos continuar, vamos ver que aventuras das horas vamos apreciar hoje nessas aventuras secretas de verão Ai meu Deus, olha só, chegou a hora do rádio Taisou, até que enfim Engraçado essa musiquinha É claro que é mais do que isso né, são vários movimentos de exercício para você fazer E como eu falei para vocês Como eu falei para vocês, eles fazem muito isso nas empresas né Nas fábricas lá em Taos Olha só E aí E aí E aí E aí E aí Você é o meu nome? Eu sou eu. Música Então você é o meu nome agora? Você é o meu nome agora? É verdade? Pelo menos. É que você tem que ter uma vente? Eu não sei. Você tem que ter uma vente de casa? Você tem que ter a vente de casa. Você tem que ter uma vente de casa. Assim. Ela falou que ficou em choque, né? Porque chamou, chamou Yoshika? O nome dela, será? O que eu entendi é isso, né? Então, falou que ficou meio em choque ali porque tava chamando, chamando e ninguém tava aparecendo e ele falou que tava todo mundo almoçando, né? Almoçando? Ou tomando café. Tomando café da manhã, né? E aí por isso que ninguém apareceu. Daí ela perguntou o nome dele e tal. Ela falou que era um menino muito estranho. E perguntou se ela tava no colegial. Ela falou que não. E é isso aí. Se não me engano, essa menina aí que o Simon gosta. Eu acho. Eu sei lá, mas eu acho que ela. Vamos ver se o menino tá aqui. Eu quero pular naquela parte lá. Que misterioso. Eu acho que tem que pegar uma madeira pra colocar lá em cima pra nós atravessar, se eu não me engano. Lembra que nós viu um negócio lá que nós não conseguimos passar? Conseguiu achar? Conseguiu achar um bichinho. Meu Deus do céu. Coitado dos bichos. O que é isso? Vamos ver o que nós tem aqui. Oh, não tem ninguém aqui. Ainda bem, né? Mas por que que ele... O que que ele achou? Estranho. Estamos no dia 6. Onde eu tô, meu Deus? Tá vendo aqui? Ele vai... Tá vendo que tem um corte na área se vocês repararem bem. Tá vendo? É aqui que nós vamos usar o machado. Agora que eu me lembrei. Tá vendo que a árvore tá podre ali em cima? A gente vai usar o machado, vai atravessar por aqui. Aí sim a gente vai conseguir chegar na parte da montanha. Olha aqui das horas. E pra pegar o machado, não lembro de Stice. Teria que investigar o Japão inteiro. Vou olhar ali. Ali tinha uma casinha de ferramenta aqui, né? Vamos analisar. Não tem nada de super especial. Vamos ver se o Yocum tá por aqui. Não Stice. Vou fugir. Ali também não tem nada pra se pegar. Nós tem que achar um jeito de entrar naquela... Naquela passagemzinha muito misteriosa. Que tinha uma grade, lembra? Uma gradezinha muito satânica que eu falei pra vocês. Aqui vai dar onde mesmo? Ele tá procurando um negócio lá ainda. Ah tá, aqui vai dar no esconderijo dos moleque. Eles estão aqui de boa. Ir pra cá é o que mesmo? Ah tá. Se eu não me engano, depois nós vamos pegar essa placa e vamos colocar ali pra usar de travessia. Por isso que ele não consegue ainda, né? Porque é muito perigoso. Ele tá em choque. O gato... O gato... Uma fofura está aqui dormindo. Tá porra. Aí sabe, você é doido. Olha o barulho das cigarras. Muito clássico do Japão isso, né? Esses dias eu tava tocando a cigarra. Uma cigarra tava cantando aqui perto de casa. E eu já lembro logo do Japão. Porque sempre que é o verão, elas cantam demais. Altamente cantação. Eu nem sei pra onde eu tô indo. Eu nem sei o que eu tô fazendo. Eu vou ver Yascochão pra ver se ela tá aqui. Eu quero achar a machada, né? Ela não está isso aqui, meu Deus. Eu quero a chave. Eu quero a chave. Vários livros das horas. Será que vai abrir sozinha essa porta? Eu acho que vai abrir sozinha. Não me lembro. Faz muito tempo que eu joguei mesmo. Aqui nada de suspeita nessas gavetas secretas. Aí sabe sentar. Hum. Vários livros ali. Também daquela planta. Aí sim, hein? Vamos lá, né? Vamos fugir daqui. Correndo muito. Se eu for para cá... Eu tô me confundindo demais com esse cenário. Eu acho que aqui a gente volta lá pra onde estavam os moleques. Eu acho que aqui tem um fantasma também. Uma pessoa. Aqui. Eu não sei se é uma menina que fica aqui. Acho que é uma menina. Vamos investigar mais. Olha quem tá ali. Uma cofura. A gente sabe, hein? Os gatos são vistos como bichos de sorte, né? Para os japas. É para lá? Ou é para cá? Muito misterioso. Olha, era por aqui que nós tinha que ir. Eu não lembro como faz para abrir isso aqui. Está muito pesado esse portão aqui e está tregado com chave. Que triste. E se nós investigar aqui os arredores? Nada de suspeito. Pode nadar para lá, se quiser, para cortar caminho, né? Mas eu não vou. Deixa eu ver. É, vamos para cá. O único jeito, né? O único caminho que sobrou. Eu lembro que estava por aqui o machado. Talvez não seja agora, né? Tristeza, meu Deus. Aqui é a rodovia. Aqui em cima. Está vendo que tem uma placa de trânsito ali? Rodovia não, né? Ponte. Isso aqui é sertão, né? Não tem como ser rodovia. E contornamos tudo de volta para casa. Que chato. Eu vim de onde? Eu fui por ali ou fui por aqui? Fui por todos os caminhos possíveis. Vou embora. Vou falar com o Simon para ver se ele fala daquela menina lá. A menina é muito suspeita que chegou. Um detalhe muito interessante que os personagens tiram o sapato quando eles vão em casa. Estão dentro de casa, né? Olha o Simon-san. Você está dizendo que a sopa... O que tem uma coisa que tem uma piece de arco no 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 arco? e parece que ele faz coisas que ele mais gosta porque ele ainda não se acostumou com a comida japonesa aí sabem é uma máscara maligna ali é muito das horas e não vira que está parante é chique olha só meu deus e se das horas e as nuvens tivesse passando esse é bem chique muito bonito esse cenário muito lindo nossa cara me deu vontade de ir para o japão mais ainda deu bug susto quero ir para o japão nesse exato segundo está entardecendo esse moleque está ali será não vi nada de especial aqui só a menina nova né correu a nani nada de especial quartinho das horas várias brinquedos os futon futon aquele colchão é que os japa usa para dormir vários chapéus pendurados aqui aí aí o templo o oratório né as garrafas de saque que vizinha das horas e aí moleques é hora de comer gaki pode ter dois significados né pode ser tipo capetinha né criança levada queria assim capetada pode ser meninos né crianças eu acho que elas vão lá pra se não me engano elas veio para cá para tomar banho mas estou com suspeitação de que elas estão na praia vou lá ver vou lá ver porque lembro uma vez que ela estava na praia porque o furou que ela falou ali é banheiro né banheira é o banheiro de tomar banheiro caso mas eu lembro que uma vez ela estava aqui só que não faz sentido ficar tomando banho aqui nessa nessa água do mar de noite né vamos analisar não elas devem ter vindo para cá para tomar banho né como é hospedaria eles devem cobrar tanto se a pessoa tiver hospedada passando vários dias ou só cobrar pelo banho né se você quiser tomar banho você vai lá e paga a parte né olha só o tachete ficou lá que será que tá fazendo lá sozinho que os dois estão sempre junto né vou lá vai ter uns papo com ele se eu conseguir chegar nele né se ele tá por aqui e tem que ficar com a camiseta e aí e aí tá perguntando para ele se ele sabe daquela menina que veio aqui mais cedo ele falou assim aí que menina estranha esta e parece que ele não tá muito preocupado com os 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 hóspedes né ele não tá ligando não ele é muito ligado a isto a mulher as plantas mais já tá posicionado já será ó vamos ver né elas estão ali na mesma na mesma altura do telhadinho da janela vamos ver se elas se nos outros dias elas aumenta mais de tamanho o banho vou lá ver se as meninas estão tomando banho muito hentai muito jirai é isso né jirai é sensei olá e aí ali ela falou que o falou qual que foi o jantar de hoje né só que eu não sei muito vocabulário de comida então não vou poder traduzir para vocês aí ela depois ela falou que está muito cansada hoje que trabalhou muito e vai Aqui você pode fazer uma massagem nela Vamos lá Vou ganhar uma grana também fazendo isso Aí um pouquinho mais devagar Mil anos depois Aí sabem Mais 10 pau Aí sabe ganhar dinheiro fácil E o Takeshi? O Takeshi está ali só de boa assistindo vários mangás Assistindo vários animes O que estás vendo? Parece que ele está esperando para tomar banho Os personagens são muito bonitinhos, né? Os personagens são muito bonitinhos, né? Só que interessante isso, né? Como só existe um banheiro, né? Aqui eles não usam o sistema de banho coletivo, né? Existem sim os lugares que tem banho coletivo, né? Só que é tipo separado O lugar é grandão Tem uma ala gigante Só que é separado por uma parede, né? Tem os homens e as mulheres Então aqui é separados Lá já tomaram banho Parece que quando ela foi entrar na água quente Ela sentiu uma quentura muito quentável Esquentavelmente E gritou Alguma coisa assim Sei lá Falou pra amanhã Ela vai contar um segredo pra ele E aí falou pra se encontrar Com ela lá naquela pracinha Lá junto perto do balanço Falou pra não esquecer de nós ir lá Que ela vai contar um segredo pra nós Ela perguntou se talvez Ele provavelmente iria visitar a cidade dela de novo, né? Outra vez E ele falou que talvez sim É porque ele não é daqui, né? Ele é de fora, é de Tóquio, né? Então É isso aí Então É isso aí Amanhã temos um compromisso Pra ir lá na balanço Ver os segredos muito misteriosos Que ela vai falar pra nós Ó meu Deus Então vamos encerrar, né pessoal? Vamos encerrar Porque já deu aqui o limite do tempo Eu não quero ficar Olha, bem na hora certa As outras partes Foi muito longa, né? Oyasuminasai shimashou Oyasuminasai shimashou Oyasuminasai shimashou Ir Vamos lá Vamos ver Ah, isso mesmo Das horas Falou que Veio uma garota muito bonita Uma garota mais velha, né? Chegou em Taos E estava vestindo uma coisa vermelha Em sua cabeça Aí sabem Engraçado que ele fala tão bem Mas não escreve tão bem, né? Muito estranho Então pessoal Valeu por terem assistido Espero que tenham gostado Um abraço pra todo mundo E não esqueçam de ver o pessoal O canal do pessoal aqui embaixo E é isso aí Até a próxima parte E fui embora E chega e tchau Muito obrigado por terem assistido E tchau